Olá, estou farta de tentar gravar um vídeo decente, por isso desisti. Ou estou muito feia, ou estou muito nhanhanhã, ou não digo nada de jeito, portanto fica assim, fica este. Quinta-feira, nove e meia, café, teatro, na Comuna, com os café em Provo. O que é que é? Joana Gama. Eu sou a Joana Gama, esta é a boca da Joana Gama. Nove e meia, quinta-feira, café em Provo, teatro da Comuna. Café da Improvo, teatro da Comuna, nove e meia, café em Provo, Joana Gama, teatro, nove e meia, até quinta-feira. E é isso. Está bem? Café, teatro, Improvo, nove e meia, teatro da Comuna. Café em Provo, do Teatro Anónimo, café em Provo, da Comuna, até quinta-feira, nove e meia, Joana Gama. Adeus.